Vou sentir sua falta. Eu lembro muito claramente daquele momento, quando percebi que quanto mais impossível o sonho, mais há oportunidades para o Senhor mostrar e fazer o que só Ele pode fazer. Eu estudava jornalismo e durante todo o tempo na universidade estava mais interessada em questões de justiça social. E eu pensava, bom, eu sei como poderia fazer isso, já ouviram falar em Nick Christoph? Jornalismo, uma justiça social, aqui vamos nós. Então parece que quando você tem 22 anos, nunca viajou e nunca teve um emprego de verdade no jornalismo, o New York Times não fica muito interessado em contratá-lo para viajar pelo mundo e contar essas histórias. Na verdade, eu não tinha nenhuma ideia sobre como o mundo funcionava. Mas o Senhor colocou alguma coisa no meu coração. Senti esse chamado e por isso decidi comprar uma passagem só de ida para a Uganda. Fiquei conectada com a Academia de Liderança Cornstone. Este incrível programa de preparação para a faculdade de dois anos para as jovens mais brilhantes do país. O lugar de onde vieram e o que elas tiveram que superar apenas para estar aqui nessa escola me impressionou e me desafiou. Estas jovens estavam enfrentando essa lacuna de nove meses entre o ensino médio e a universidade. Na aldeia, enfrentaram a incrível quantidade de pressão social para se casarem, terem filhos e não continuarem no caminho educacional. E também a realidade de que não conseguiam emprego para pagar pela universidade. Toda essa energia para se tornarem promotoras de mudança e líderes em Uganda podia realmente se dissipar. De repente, esses enormes problemas de justiça social se transformaram em 25 rostos de um problema muito específico. Eu sabia que precisávamos criar empregos. Um dos meus amigos, lá de onde eu venho, sugeriu Que tal aquelas sandálias modernas com fitas que você fazia na faculdade que todos adoravam? Então eu fui para a escola e contratei três jovens Mary, Mercy e Rebeca e mostrei como fazer as sandálias. E eu disse Se vocês fizerem essas sandálias nos próximos nove meses prometo que irão para a universidade no outono. Alguns meses depois, eu voltei para os Estados Unidos e comecei a vender as sandálias na traseira do meu carro. No final daquele verão, tínhamos vendido sandálias o suficiente para levar a Mary, a Mercy e a Rebeca para a universidade. Vários anos atrás, eram três mulheres no gramado fazendo sandálias debaixo de uma mangueira e hoje somos as maiores produtoras de calçados de Uganda. O que estamos tentando fazer na Seiko na verdade é subverter o modelo tradicional de fabricação e produção no exterior e em vez disso, criar um espaço onde as mulheres se tornariam mais do que foram criadas para ser. Nós oferecemos não só um salário justo, mas um plano de saúde global abrangente e lançamos o programa Seiko Fellows, que permite que mulheres dos Estados Unidos vendam um produto para ter uma renda e para criar um impacto com o trabalho delas. Cada dólar do produto Seiko que uma colega Seiko vende nos Estados Unidos contribui diretamente para a bolsa universitária de uma de suas irmãs de alma daqui. Ano passado, conseguimos dar a cada uma das candidatas à universidade uma bolsa de estudos de 400% para a faculdade. E 100% das mulheres continuaram na universidade e atualmente estão na escola ou se formaram na faculdade. E estão no mercado buscando seus sonhos. Estou chocada com a quantidade de pessoas que passam pela vida sem que alguém as olhe nos olhos e diga Você é incrível, você é ousada, você é inteligente. A minha empresa será melhor. Minha comunidade será melhor se você fizer parte dela. É notável como isso pode ser. Transformador para alguém. Quando começamos a Seiko, não tínhamos experiência em negócios. Não tínhamos experiência em moda. Não tínhamos experiência em fabricação. Mas eu realmente percebi que o Senhor estava me convidando de forma tão graciosa para a história. Meu trabalho era só aparecer e dizer sim.